A advocacia está próxima do cidadão. Hoje no Espírito Santo nós temos mais de 20 mil profissionais à disposição de todos nós. Em razão disso, em caso de dúvida jurídica, é importante que você vá para um profissional habilitado. Em caso de processo que você seja autor ou que você seja réu ou dúvidas contratuais, contrate um advogado ou um advogado. Obrigado.